Vem pra cá, Ivo Oliveira Brasil! Vai ficar legal O meu churrasco Vai ser lá no meu quintal Vai rolar um pagode com paz Um funk é maneiro Vai rolar um pagode com paz Um funk é maneiro A minha festa vai rolar o dia em que iré Vai rolar um pagode com paz Um funk é maneiro E a minha festa vai rolar o dia em que iré Vem novinha, vem novinha Diz, vem curtir a minha festinha Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem curtir a minha festinha E hoje vai ficar bom, hoje vai ficar legal O meu churrasco Vai ser lá no meu quintal Vai rolar um pagode com paz Um funk é maneiro É a minha festa vai rolar o dia em que iré Vem novinha, vem novinha, vem novinha Diz, vem curtir a minha festinha Vem novinha, vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem curtir a minha festinha Vai ficar, vai ficar legal, vai ficar legal É, o meu churrasco vai ser no meu quintal Vai ficar legal, vai ficar legal É, vai ficar legal O meu churrasco vai ser lá no meu quintal É, o meu churrasco vai ser lá no meu quintal É, o meu churrasco vai ser lá no meu quintal Todo mundo junto, galera, vamo'nói! É isso aí! Legal! Tá aqui Ivo Oliveira, de volta ao Festa Popular! É, isso aí é uma benção de Deus! Só ver essa galera aí, isso aí é uma benção de Deus! Aê! Como é que tá o Rio de Janeiro? Bem! Você é flamenguista? Flamenguista, flamenguista! Então tá feliz, ganharam tudo esse ano! Tô feliz, ganhamos tudo, rapaz! Rapaz, olha, o Flamengo ganhou tudo! Ó, sub-17 foi campeão, sub-20, ganhou o Carioca profissional, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão, que coisa! Parabéns, viu? É, rapaz, Flamengo esse ano... Rebentou! Tava precisando, né? Tava precisando, legal! Mas merece! É uma grande torcida! Investiu muito! Investiu muito e o time se acertou nas peças, né? Acertou! Alô, Jesus! É, o Gabriel... Jesus dessa vez bateu, hein? Bateu! Gabriel Jesus, o outro Jesus lá, só deu Jesus, né? Só deu Jesus, só deu Jesus! É maravilha! Onde tem esse nome glorificado, Jesus? É isso aí, ó, é festa! Maravilha! É festa! Ó, manda abraço pro Rio de Janeiro, fica à vontade, um Feliz Natal, próximo ano novo, e que em 2020 estamos juntos e misturados! Eu quero mandar um abraço, primeiramente, pra minha esposa, Helena! Um abraço! E dizer a ela que vocês fazem parte da minha história! Maravilha! E, uma vez, Flamengo, sempre Flamengo! Sempre Flamengo! Vamos aplaudir Ivo Oliveira! Obrigado, Ivo! Alô, Parque Fluminense! Um abraço a todos! Valeu! Vamos aplaudir Ivo Oliveira no Festa Popular! Pra toda a galera roxar o nó!